E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal que Deus abençoe a todos Me encontra aqui na cidade de Surubim, na Feira do Gado Feira do Gado que é todas as sextas A partir das 4 da manhã, 4 e meia, começa a chegar gado no curral Você encontra aqui o bezerro grande, pequeno, boi, garrota e vaca Todo jeito, né Minha Joia? Todo jeito você encontra aqui em Surubim Sempre vejo nossa amiga aqui também na feira, comprando, vendendo, né Minha Joia? Feira tá boa hoje, muita gente? Tem muita gente Bastante gado, né? Gado bom e o preço barato, né? É, barato, tá barato Olha, gado tá barato, tá aqui em Surubim no preço Tem bezerro de R$ 1.300, R$ 1.500, né? Todo o preço Todo o preço você encontra aqui em Surubim Bezerrada, tem a Nelore, tem a Cruzada, tem o Misteço Tem esses aqui, nossa amiga aqui também, tá dando aula Tá com sono, vaqueiro Bora, vaqueiro Eu já mando um abraço a todos vocês aí que acompanham o canal Que Deus abençoe a todos Um abraço ao pessoal aí de Santa Maria do Cambucado, do Sítio Pau Santos, seu Deda Sempre acompanha a gente aí que ontem organizou uma cavalgada Ontem que foi dia de Nossa Senhora Aparecida Que Nossa Senhora Aparecida em Tercida Dei muita saúde a todos nós aí, né? A padureira do nosso Brasil Foi o aniversário do meu irmão também Parabéns meu irmão, meu irmão Welto Completou ano ontem Quarentou, graças a Deus Coisa tão boa, né? Mandou um abraço bem também As crianças, né? Dia das crianças Eu já não vi o vaqueirinho ali O meu vaqueirinho pra filmar ele E aqui é um pro bezerro Pareia de bezerro pra vender o jeito, né, boizinho? A mil e quanto? Um pelo outro aqui, ó 1.400 um pelo outro E ainda tem choro e conversa E Gera tá ali já Tava gritando, me chamando Marçã, Marçã Cheguei, Gera Graças a Deus, Gera Grava o meu bezerro logo Vou gravar o seu bezerro logo Vixe de Maria Tu me chamasse tanto pra filmar Que eu não sei não, viu? Eu tenho que filmar mesmo É, ele já gritou por mim ali em cima Já me puxou, já falou Se ele vender, ele ainda vai pelo menos 100 da bezerra, né? Não, não Se Deus quiser Ah, como, Gera? 1.200 1.200, aí Mas tem choro, né? 1.150 Ó, e futura vaquinha aqui, ó Se Deus quiser, aí Boa de verdade Filha de vaca boa Filha de vaca boa, né, Gera? Tem essa pra vender aqui O ajado da rir Muito bem Vendeu ligeiro Vamos dar um abraço aí pro pessoal do Cinto Tambor Que acompanha a gente aí Vertentes do Lério Todos aí um forte abraço, pessoal Bezerrinha, hein? E ainda tem choro, né, Gera? Esse Gera é desenrolado Valeu, Gera? Ah, eu ficava mexendo com o Gera Satisfeito? Filmei, valeu? Valeu, Gera Venda a bezerrinha, moleque É, é muito Deixa eu andar aqui na feira, pessoal Dá uma volta Tem uma bezerrada solta também Não sei se essa aqui é do seu Cício Bastante gado em Surubim Como sempre Você veio pra Surubim Toda a sua chefeira Tem bastante gado Você não fica sem comprar, não, tá certo? Tem pra você escolher Do menor ao maior Você encontra aqui em Surubim Só coisa boa Tem bezerrinha de 1.400 1.500 1.700 2.000 É todo jeito Tem aqui na feira Só você vir pra feira E compra bom E o preço aqui, ó Bezerradinha boa Soltazinha boa aqui De seu Cício aqui, ó Aqui tem de 1.500 1.700 Os bezerrinhos Tem umas bezerrinhas também As branquinhas são fêmeas, pessoal Ó Duas bezerrinhas também Só coisa boa aqui em Surubim Só ouro Bezerrada eixa de verdade É Ó, pessoal Bezerrada boa do nosso amigo Marcílio aqui Semana passada ele tava com um lote de fêmeas, pessoal Ele vendeu aqui na feira mesmo, tá certo? Ele falou que vendeu aqui na feira mesmo Lotezinho de fêmeas Que ele tava pra vender E aqui ele tá com esses aqui E tem todo o preço aqui, né, boyzinho? A partir de quanto, boyzinho? 3 A partir de 2 Muito bem 3 Muito bem, pessoal A partir de 2.000 tem o maior de 3 Ele já vendeu, né? Graças a Deus Deserro bom aqui, pessoal De saída, carcaça É o maior do currar aqui Mas tem um preto bom também aqui, ó Bezerrada boa de luxo pra vender Com Marcílio, viu? Essa ano passada ele já vendeu as fêmeas Graças a Deus Aí a partir de 2.000 tem conversa 2.000 tem o cliente aqui Só coisa boa Ó, pessoal É verdade, devagar O dinheiro, o dinheiro no comércio tá pouco Mas fazer o quê? Porque eu andando assim, pessoal Na feira eu conversando com o pessoal, né Os comércio sentam dizendo Mas, Marcelo, o comércio tá fraco e tal Mas paciência, né? Só Jesus nem a causa Ó, pessoal Bezerro bom Isso aqui são vocês pedindo a 2.800 Deixa um graúdo aqui com caixa já de mais de 10 arrobas As 11 arrobas pra frente Tem um menorzinho, de 1.500, 1.600, só ouro Vamos mandar Vamos seguir em frente aqui Bastante gente, como vocês podem ver Feira cheia, lotada Vou mostrar pra vocês aqui o movimento Bora então, hein, primeira Você tá bonzinho? Eu sei Graças a Deus, né? Bora, minha joia Vamos seguir em frente aqui, pessoal Vamos seguir em frente Conversar com o pessoal Mostrar os animais Preço do gado tem pra todo jeito, viu? Tem garrota de todo preço Bora, minha joia Você tá bonzinho? A faca, vamos Ô, major Você tá bom, major? Ih, pô E a barra garrotada? Aparei aqui, é 4.500, quer e fica? Ligeiro? Não tira nem um real, não tira Não tira um real, não? Eita, caba forte 4.500, quer e fica? 4.500, pra levar os dois Levar as cordas também? Não, a corda tira Com tudo? As cordas Já disse que as cordas é pra tirar Só a corda é pra gobo, hein? Ó, pessoal Pedindo 4.500 nos dois aqui Dois bezerrinhos bons já Tá com preço Já botando preço, mas ainda tem choro Não tem choro de nada aqui Não tem choro de nada Ele não quer dar choro, minha joia Não tem lago, mamãe Nem as cordas levam? As cordas levam As cordas levam? Muito bem Ó, pessoal Deixa eu mostrar eles direitinho aqui Ó, pessoal Bezerrada boa aqui em Suruvim Vem vendendo aqui 4.500 a pedido dos dois, né? Dois bezerros bons De qualidade aqui Eles estão conversando aqui Bezerro bom, graúdo Bom e bem arrumadinho Eles bem rebolados, hein? Eles estão conversando aí Vê se dá negócio, né? Se Deus quiser, dá negócio Eles estão conversando aqui Estão ajeitando aqui Os bezerros são bons Bom e manso Bom e manso Bezerro bom e manso Na corda aqui Bem mansinho Estão negociando aqui Vê se dá negócio, né, boizinho? Eu tô bezerrada de lucas também 1.200, 1.300 Todo preço tem aqui em Surubim, pessoal Todo jeito você encontra A pareinha aqui, ó A pareinha pra vender ligeiro Aqui no preço, né, Galega? Ê, vaqueirinho Tá bom? Me venda essa pareinha? Quanto? 1.900 a 1.800 1.300 1.300, sim 1.300 Aqui, ó Cadê? Brincou muito ontem No dia das crianças? Graças a Deus Muito bem Ganhou um óculos, foi Aquele ganhou um óculos Você ganhou alguma coisa? Um cheiro de pai, de mãe? Ganhou um cheiro de pai Tá bom? É Não ganhou, não A cobrada na feira Mas deu um cheiro de pai Tá bom, né? Pronto 1.300 aqui, pessoal Bezerra aqui Pra vender ligeiro Coisa boa em Surubim Ó o movimento da feira, pessoal Muita gente Graças a Deus Uma das melhores feiras da região aqui O pessoal sempre marcando presença Só vendendo coisa boa Ó a doaparia de boi boa também aqui, ó Dois bichão grau daqui Bom dia, minha joia Primeira Bom dia, bom dia Primeira Primeira minha joia Novo Dando uma volta aí na feira Tá gostando? Tá show Hoje deu pouco gado, né? Direto de onde? Direto de... Tambor Sítio Tambor? É amigo de Gera Conheço Conheço Gera Muito bem Muito bem Coisa boa Muito bem Dando uma volta aí na feira Na hora Tá gostando Show de bola Na hora, minha joia Isso Na região tem Surubim, né? Aqui da região próxima Aí tem Cachoeirinha Isso Tem João Alfredo na segunda Limoeiro na quinta-feira Isso E hoje aqui em Surubim Bastante gado Na hora obrigado pela atenção Na hora Valeu, minha joia Na hora O nome do amigo É Saulo Saulo, muito bem, Saulo Obrigado por acompanhar a gente aí Boa sua compra aí, viu? Obrigado Valeu Tudo de bom Show de bola Ó, pessoal Boiada boa aqui também Gorda, boa Bichão bom, bonito aqui Gorda aqui, ó Surubim também acha assim, ó Dois bichão já Bom de verdade aqui, ó Já pro abate, né? O pessoal já compra Eles pro abate aqui já Tá boiada fazendo aqui Dois garrotas em média Aqui de treze Pra quatorze Arrobas Esse menorzinho tá treze O outro é maior Um pouco Vamos dizer que tem Umas quatorze, né? Garrote bom, né, minha joia? Eu acompanho você Acompanho também, minha joia Obrigado, valeu Eu gostaria que você pudesse Fazer um tomado pra falar Em agradecimento Ao que você está Você Fica à vontade À vontade aqui Aproveite a oportunidade Um amigo aqui, pessoal Inscrito do canal De onde, meu amigo? Do Recife Do Recife, muito bem Dá uma palavrinha aqui Bom dia, pessoal Eu queria De alguma forma Agradecer Tanto a você Como a Campos Salles Vendo a Meduí, né? Vendo também Trabalho excelente Isso, obrigado No qual na divulgação Da tradição Da cultura Da venda De animais O gado O capino O ovinho, né? Então isso daí É importante Pra cultura Regional Isso Você fez um trabalho Excelente Tom, parabéns Obrigado É pena que A política Ela não chega De uma forma Pra agentar Esse curracho Pra dar uma Dar uma assistência Melhor à população Infelizmente Porque Isso aqui Gera dinheiro Gera a economia Da cidade, né? É importante Que a A política Da cidade Ela esteja presente Também E acompanhe tudo isso aqui Dando um ambiente melhor Tanto pra O cuido Com os animais Como pras pessoas Que vêm trazer Esses animais pra cá Eu acho Importantíssimo Que a prefeitura Esteja presente Nesses lugares Não só aqui Como também Nas outras cidades Principalmente O secretário De agricultura Que é o responsável, né? Dá um alô aí Pro responsável O secretário De agricultura Sempre dá uma voltinha Na feira Conversar com os criadores, né? E volto a dizer Você Obrigado A lei da Meduim Tem outro Bento Santos Canal Lugares que eu ando Tem Jamil Campina Grande São muitos É muitos Todos vocês Estão de parabéns Gostaria muito também De fazer trabalho Só que eu não tenho a coragem De acordar tão cedo Certo? Mas vocês Estão de parabéns Obrigado pela atenção Valeu Obrigado mesmo Vamos ajudar o Nego Que ele foi assaltado Quem foi, meu Deus? Da Toyota? Não, o Nego Eu vi o vídeo, rapaz Agora eu me esqueci Foi pro lado de Altinho, né? Foi Vamos ajudar ele Parece que ele tava em 11.200 Tá pertinho, graças a Deus Que bom Então, todas as pessoas Que ajudaram ele Foi de grande utilidade Com certeza Parabéns a todos Valeu, minha joia Obrigado Um abraço pessoal do Recife Que acompanha a gente Deus abençoe Ele é de Surubim Muito bem Aqui é meu de Surubim, né? Muito bem Sou de Recife De Recife Você é do Recife? Não, você é do Recife Isso, muito bem Eu moro em vertentes Agora, minha joia Deus abençoe Deus abençoe Valeu Ó pessoal Boiada boa aqui em Surubim Olha o bichão bonito Que bom Boião bom aqui Bezadeira Boião de verdade Já uns 15 arrobas aí Eixa de luxo pessoal Não tem? Bom de luxo Já venderam e deixaram aqui Já venderam como? 8.000 os dois 8.000 os dois? Olha pessoal 8.000 os dois aqui Pra vender ligeira Paria de boi boa De verdade aqui Eixa de verdade Boiada eixa de luxo Aqui em Surubim O preço de vender é 8.000 8.000 Sem choro, né? Sem choro Muito bem 8.000 reais aqui Boa de verdade Outra paria boa De qualidade aqui também Paria mansa Boa também Pra quem quiser botar no coxa Ou se passa outra Não é minha joia? Vai dar como a parinha? 3.200 e 3.700 Muito bem 3.200 E 3.700 a vacona Ah A vaca na elora aqui Boa de verdade 3.700 a vaca na elora E 3.200 o pretinho Boa de verdade Deixa eu ir muito perto não Pra dar a acessão Mas é bem mansinha Aqui a mansa Boa de verdade Tem outros garrotes Aqui no curral também A garrotada boa Também aqui de luxo Seu nardim Com os bezerros nelores Eixa de verdade Como vocês podem ver aqui Bezerrada top de linha Aqui do seu nardim também Muita gente na feira Deixa eu conversar com o Gena Enquanto eles estão Separando um gadalinho Do seu nardim Seu pastel também aqui na feira Dando uma volta Primo Gena Primo Gena Tá com uma bezerrada boa De verdade Aqui ó Eixa de luxo né Gena É Os branquinhos é teu também Gena Graças a Deus Corra tão boa Licença aqui Olha isso Foi vendido aqui já pessoal Agora eixa Capa de mel Já foi vendido né Gena Foi Graças a Deus Corra tão boa pessoal Surubim tem pra vender assim ó Gena sempre tem bonho preço Amanhã é pra vertentes não Não Tá sendo demais pra ir amanhã Vai vender aqui já Se Deus quiser Ó pessoal Pense em 5 bezerrinhos top de linha Gena vendeu aqui 5 nelores extra de verdade pessoal Pense em uma bezerrada primeira De qualidade aqui Olha que bezerro lindo pessoal Pense o Deus Coisa linda Gena O gado da feira Faz a bezerradinha aí Pense a Deus Eixa de verdade Saída e qualidade Viu pessoal Coisa linda Linda é boa e com preço aqui ó Só coisa boa Graças a Deus já vendeu Coisa boa Já vendeu já Falta só as vaquinhas Mas ele tá terminando de vender já Ó pessoal 6.300 aí Isso é o meu 6.500 6.500 6.500 Tem choro Bezerrada boa pessoal Paria de bezerro Eixa de verdade Ainda Bezerrada boa de verdade Do nosso amigo aqui Paria de bezerro Boa de luz Tem o que ele já Um anjo Caixa de 12 Por aí né minha fera Essa base né minha fera Você sabe mais do que eu Você tem frigorifo Você tem frigorifo Você é desenrolado Tá eu e o meu amigo Tony aí Manda um abraço aí Para Tony de Bastão Deu aí minha fera Muito bem minha fera É do frigorifo Do João Alfredo Tem frigorifo lá Vendo boi no preço Muito bem Aí tá certo Na hora minha joia Parabéns aí Só procura lá que tem Carne boa e no preço Aí tá certo Ó pessoal Paria de bezerro muito boa Aqui ó Pedindo a 6.500 A pedida Sempre tem um choro E a conversa Paria de bezerro arrumada Boa de verdade Ó pessoal O cidadão tá com outro Bezerro bom Pra vender aqui também ó Bezerrão graúdo Aqui já fazendo aqui Dois arrobas Primeira minha joia Pra vender a como Garrota 3.200 3.200 a pedida né Muito bem 3.200 a pedida Já tem o que lá E umas 12 Pra 13 Uns 3 arrobas Ele quer nele aqui pessoal Bezerro bom Manso E caixa pra mais Né minha joia O Zé Tá no confinamento né Tá no ponto de confinamento Que ele já tá um meia carne E no instante engorda Né minha joia Gasta pouco E no instante engorda né 3.200 E ainda tem choro e conversa Bezerro bom De verdade aqui ó Coisa boa Surubim Vem pra cá Comprar bom e o preço Pro 3 Ó Vender ligeiro Dois bezerrinhos Muito bem ó pessoal Dois bezerrinhos Pra vender ligeiro aqui 3.000 2 capas de mel Verdade Dois bezerrinhos 3.000 a pedida Esses aqui ele já vendeu já Esses aqui ele já negociou já Já tá com esses 3 Dois aqui ó Já com esses dois Pra vender ligeiro aqui ó Coisa boa né meu tê Ó Olha Ó pessoal Chegando aqui no curral do nosso amigo Nando Bastante movimento Nando sempre tem muita amizade Muita gente comprando ele aqui também O senhor Ivanil já tá aqui também Batendo papo Conversando aqui também com ele É um casal Não se separa os dois Os dois é uma amizade bonita Uma amizade legal Saudável né Primeiro cidadão Tudo bem E o senhor Nando Primeiro minha joia Ah bom demais Graças a Deus né Oi E a bezerrada no curral Tem preço de quanto hoje Nando Já tem conversa Nando Já tem conversa Nando Agora esse é bom Bezerro bom Quanto ele 3 mil pedindo nele Bezerro bom de verdade Mas tem um chorinho né É o bezerro bom aqui Padado com mer Cadê o senhor Ivanilso Perguntou por mim Seu Lala Seu Lala acaba bom Desenrolado Não patrocinando Patrocina não tem não É Lala É Ivanilso Patrocina Patrocina As conversas de irmã do Lala Manda um abraço aí seu Lala Obrigado Seu Lala sempre ajuda o canal aí Sempre paga Vou mentir um almoço Um café E lá gente é pra gente Seu Lala é gente boa demais Tá descobrindo Lala paga no almoço dele É pra roubá-lo Será? Eu vou registrar isso aí Como é que é Olha seu Lala O que é que ele tá dizendo aqui É pra lhe roubar Será rapaz Não Seu Lala não é homem Diz isso não Fala Agora Olha bezerro bom Olha bezerro bom aí Tá vendendo pra roubá-lo Nando tá com um bezerrinho bom Do seu Ivanilso Um pretinho bem gordinho né Nando Um reboladinho medonha É Aquele com uma mancha branca Nas coxas né É aquele mesmo Bezerro bom de qualidade Porque ele foi o viado dele deu ainda Foi o viado dele Foi o viado dele Foi mesmo Foi deu a ele Foi O senhor tá doido pra arrumar um desse também Diga aí Cadê? É Na fila Cadê que aparece Cadê que aparece O viado Pra dar um boi Pra dar um boi Desse o caba Quer um quer Quem não quer Mas menino Tá vendo Tá se importando Diga seu Ivanilso Eu não quero ter Mas pra ter lugar comigo Não é seu Ivanilso O pessoal sempre pergunta A rouba do boi gordo Tá em média de quanta aqui Mais ou menos 250 Depende do gado Né O gado de sapato 250 Pra trás Tô entendendo No mago Ninguém que tá querendo não Tô entendendo No mago O mago tá barato demais O animal gordo de coxo Tem um precinho Tem um precinho Tô entendendo Tô entendendo O verão O negócio tá devagar Ora um gado em gordo de coxo Quem quiser Pra vender o dinheiro Tem negócio Né seu Ivanilso Muito bem Obrigado aí pela atenção Desculpa atrapalhar A resenha de vocês Só pra aí quando Eu sou ciumento não Daqui a pouco não Eles gostam da resenha Aqui viu pessoal Coisa boa É brincar e dar risada Faz bem a saúde Sem maldade né Aí bezerrada boa Também aqui em Surubim Nelorim bom de verdade Aqui Tá três Olha Bezerrada boa pessoal Aqui de qualidade Aqui ó Este é de verdade Gado bom de luxo Aqui em Surubim Você encontra Bonho preço Aqui ó Bezerrada eixa de verdade Coisa boa Pra escolher aqui Pra levar o moinho O gado é bom de verdade Aqui Eixa de luxo Seu Nardim Sempre com uma bezerrada Boa de verdade Quem tem é seu Nardim Deixa eu ver se ele tá Com o número do contato dele Ali pra passar pra gente Aí ó Bezerrada eixa de verdade Na feira de Surubim Só ouro Ó pessoal Que gadão Esse aqui mesmo É o capa de revista do Curral Esse tá mesmo no centro da tela Aqui ó Esse é o capa de revista do Curral Quem quiser um reprodutor bom Tem outro ali na frente dele Também muito bom Todos eles Aqui é gado Tem o que escolher não É fechar o olho e levar o moinho Coisa boa Eixa de luxo o gado Deixa eu seguir aqui pessoal Baixante movimento Muito gado na feira Seu Nardim Hoje não trouxe o contato não Porque ele não sabe de cabeça não Ele deixa anotado no papelzinho Mas ele não sabe de cabeça Você que estiver assistindo aí Semana passada Ele tava com o contato Eu deixei aí na tela Tá certo? Bezerrinho pra vender aqui Só coisa boa Muita coisa boa Deixa eu conversar com nossa amiga Meira ali do gado também Que ela tá aqui também Marcando pra gente com muito gado Hoje ela peça trouxe pouco Tem outro Curral aqui Bastante gado Seu soldado não veio hoje Curral tá seco Acho que ele aproveitou o feriado né Tem outro Curral aqui também Tem umas vaquinhas boas Pra vender em Surubim Vaquinha solteira Tem bezerro solteiro Tem de 2 2.500 De 3 Quem é o cliente aqui no Curral Pessoal Vem pra cá Tem um boi bom aqui também Bonito Boi um bonito alinhado aqui Bichão bonito aqui Bom de verdade Não sei quem é o proprietário aqui Eu acho que compraram E deixaram ele aqui Pessoal Ó pessoal Garrotão bonito aqui Esse de verdade aqui 4.200 a pedida dele né Mas já é um Garrota aqui Fazendo em média aqui Já 17 Pra 18 Nessa base Bichão bonito de verdade aqui Coisa boa aqui Deixa de ler E amanhã tem a feira do gado em Vertentes Mandar um abraço aí a vocês aí Que amanhã E pra Vertentes Seu Lola tá com o gado amanhã Pra vender lá em Vertentes Boa e no preço Se Deus quiser Deixa eu conversar com a nossa amiga Meire ali Ó pessoal Filma agora Aquele pequenininho não é não Tá certo Vou finalizar o vídeo com a amiga Meire Sempre aqui marcando presença de Surubim Né minha amiga Bom dia Bom dia Graças a Deus Bezerra da Boi no preço você tem Muito bem Tem de quanto hoje amiga Ó tem a parte do menor preço Certo Esse daqui ó Tô vendo ele 2,700 2,700 Esse aqui 2,600 Tô vendo Muito bom Bezerro bom de saída pessoal Ó aqui ó O giz aqui ó Cruzado de giz né 2,900 2,900 esse Tem a aparelhinha dele ali também né A aparelhinha 2,900 1 pelo outro 2,900 Pessoal Os dois de lá Dois magueirão bom ali ó E aqueles dali De 3,100 Dá pra fazer de 3 Tô entendendo A 3,000 leva né É Um gado já com caixa né Um gadão com caixa bom Ainda tem um chorinho bom Amiga Meire sempre com um gado bom Pra vender em Surubim Com preço né amiga E manso E manso Um gado manso pessoal Bem manso sem estresse A vantagem de um gado manso é esse Você chega em casa Tô vendo Miserrada mansa boa pessoal Miserrada é boa Mansa com caixa E qualidade 3,000 reais o gado E no preço né amiga A aparelhinha A aparelhinha Um pelo outro A 3,000 Barato demais Vamos no preço É um gadão Quem quiser comprar esses dois Deixa o contato da amiga Que o pessoal ligar e comprar 819-9604-8683 819-9604-8683 Tá lá com o Mero Val Muito bem ó pessoal Se quiser comprar esses dois garrotes 6,000 reais ela entrega Agora já é 6,000 sem choro Um gado manso Bom Qualidade os dois Com caixa né amiga É uma boiada aí Com caixa com mais de 15 arrobas Pra frente né Caixa mais de 15 Tranquilo pessoal O gado aí Boa de verdade Esse bezerro bom de luxo aqui Barato também Só ouro Obrigado amiga Deus abençoe Deixa eu filmar o bicho Igualmente Valeu Olha o bezerrinho da amiga aqui Coisa linda Ela comprou Parabéns pra senhora Viu Obrigada Deu 1.100 reais Bom Pagou 1.100 nele Nenhum preço Bom de verdade Quando a pessoa que foi muito dinheiro É que não chegou ali e perdeu o dinheiro Ah Maria Perdeu dinheiro Não perdeu dinheiro Tá procurando dinheiro É nada Quero mandar um elo pra minhas filhas Que ficaram dormindo em casa Ficaram cochilando Ficaram cochilando Maria Jane Kelly Certo José Beatriz Alex Maria de Jane A senhora daqui Eu te faço café Muito bem Eu te faço café né Estou indo a chegar em casa Quero o meu café Muito bem A senhora daqui Eu sou aqui de Surubim Muito bem A senhora gostaria de criar um bezerrinho também Vou criar um bezerrinho Estava criando carneiro Agora já passei pra criar o bezerrinho Que coisa boa Gostei Que coisa boa E é um bezerrinho bom de saída Como a gente pode ver Graças a Deus Se Deus quiser Deus abençoe Daqui um tempo já é um boi E você também Se Deus quiser Obrigado Ficou bom Porque até os meninos de São Paulo assistem Vê a senhora Os familiares né Já falaram pra mim Eu disse daqui Um dia eu estou aparecendo Muito bem E apareceu hoje Graças a Deus O pessoal vai ver a senhora né Obrigado Obrigado a senhora Obrigado eu Por ter me convidado Você acredita? Obrigado igualmente Eu vim pela televisão Não conheço as coisas né Não é? A gente conhece na hora Muito bem Eu falei pra ele Que ia vender Ó pessoal Um bezerrinho muito bom Bonito Bezerrinho de qualidade Da amiga aqui Foi bom Bezerrinho Boa compra pra senhora Que Deus abençoe Obrigado por acompanhar a gente lá também Deixar o carinho Tá certo? Agradeço E eu gosto de conhecer Quem acompanha também Eu pudesse Eu conhecia todo mundo Mas é porque muita gente Mas a gente vai se conhecendo Devagarzinho né Obrigado Obrigado também Um bom dia de paz Salve de estar trabalhando Pra todos nós Amém Obrigado Deus abençoe Deus abençoe o bezerrinho Deus quiser Valeu Muito bem Ó a parede de bezerra Que é de meire Vem pessoal Vendeu ligeiro É isso aí pessoal Forte abraço Lembrando que tem porteira boa Pra vender em Surubim também O nosso amigo traz porteira Pra vender Coisa boa de qualidade Muito bem Promoção de feriadão Promoção de feriadão Pareia de boi de verdade Aqui Este é de luxo Vem para Surubim Comprar boi no preço Fiquem com Deus E até a próxima Valeu pessoal Tudo de bom Valeu Deixa eu ir embora cuidar E dá de comer a eu Que eu estou com fome Valeu pessoal Tudo de bom Bora Vem esquentar Manda pro sol Pra ele esquentar